Mil Artes, são mais de 25 anos trazendo novidades, mais de 25 anos trazendo qualidade no seu trabalho, na sua excelência de trabalho e tem muitas novidades. Vamos falar primeiro de design de interior, né? O pessoal que sempre está querendo inovar, aqui você vai encontrar para o seu escritório, você vai encontrar para a sua sala de amigos, enfim, para fazer aquela decoração muito legal. Agora tem um lançamento incrível, que são posters. São incríveis, todo mundo quer e aqui a Mil Artes saiu na frente. Você pode escolher, tem PVC, pode fazer o adesivo em PVC, pode também em tecido. E olha, são vários tamanhos, são vários modelos com qualidade. Vem fazer um orçamento sem compromisso, tenho certeza que você vai fechar esse bom negócio com a Mil Artes. Passa aqui, José Bezerra de Lima, 161. Marca o telefone você de toda a região para trabalhar com a Mil Artes, 18-3622-5066. Excelência de qualidade, preço bom e facilidade. Está aqui, aproveita.